De Goiás, na Minas Gerais De Goiás, na Minas Gerais De Goiás, na Minas Gerais A vida de boiadeiro me alegra e tá emoção Dormindo pelas estradas e comendo nos galvão Me manda de manhãzinha, pega de novo o estradão Saímos tocando goiada, poeira saindo do chão Todo gado que eu perco é de Minas e Goiás Por isso todos me adoram e tenho muito cartão Eu amo meu Brasil, mas sou de Minas Gerais Comprar e vender Goiás É coisa que eu gosto demais É coisa que eu gosto demais É coisa que eu gosto demais